Igual agora. No caso, eu tive que bater porque... Você queria ter tudo aqui... E a Juju. Ah não, faltou um. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Ó, eu mostrei pra vocês Esse negócio aqui Ele fica grudado Onde você joga E aí ele faz uma mini explosão 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 Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui na parede Ele faz uma Explosão, essas aqui, ó Estão bem aqui, pequenininha Mas Nossa, cara, ele pulou bem na hora Aí, grudou nele Vem, vai Voi 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 Eu aceito, hein? Bom, no meu aqui, porque também eu aumentei as coisas, eu estou de freio, ele está tirando de 7 a 9 de dano. Então esse aí é mais ou menos o dano que pode ser tirado. Eu preciso fazer. Ah, o negócio acabou. Hum, acabou. Vou ter um pouco mais. Algum de vocês tem diamante? Hum, vamos lá. Ai Morri Vocês viram, pessoal, tipo, tira de... Eu acabei morrendo Mas, pessoal, tira de 7 a 9 de dano Pelo menos pra mim tá tirando isso Não sei se pra vocês Não sei se faz diferença Eu tá com o Kate Iron Eu também não sei se faz diferença Por eu ter aumentado aqui o meu damage E aumentar o dano, né E aí eu não sei Exatamente se esse é um dano normal Que se dá Quando você tá com um kit normal Mas Ele tira Bom, pelo menos eu achei Foi que ele tira Um dano até que bom No começo de partida Quando a gente tá muito forte A gente tirou 9 a 7 de dano Porque os carinha tava de Armadura de diamante Não sei se com armadura de couro De ferro Ou outras armaduras Tira nenhum mais dano Entendeu, pessoal? Então Então Dependendo da armadura Dependendo do Do damage Dependendo do Do kit que você tá Tava a vestir mais Ou menos Sei lá É, pessoal Eu perdi um negócio Tipo Se você cair Já era Você perde um negócio Só se você Comprar o outro Você vai ganhar E as camadas Foram quebradas Outro kit Se você estiver aí Com um amigo Ou com uma pessoa aí Jogando Com Ah, uma pessoa aí Você tá falando Por causa Se você conhece Aí ele tá com o kit De De paralisia O alquimista O kit alquimista E ele vai lá E faz a poção Do sono E faz paralisar O inimigo Igual agora No caso Eu tive que bater Porque As crianças Tão tudo aqui E a Jogê Ah, não Faltou Então Eu comprei até Uma boa quantidade Aqui de As bolinhas E como eu tava dizendo Se o seu time Estiver com uma poção De paralisia Vai ser muito bom Porque o carinha Vai ficar parado E aí Você vai atirando Vários nele Cobrado por uns 2 segundos E não levar tanto assim Pra atirar nesse negócio Depende Se você não segurar Agora eu pensei Ele ficar pulando Esse foi o problema Xixi Ganha pessoal Ganha pessoal Tchau Tchau Tchau